Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de FIFU Ultimate Team, rumo a primeira divisão E vamos para mais um jogo, já que no último aí a gente acabou tomando aí 2x1 Conhecemos a primeira derrota nessa 6ª divisão, beleza? Galerão, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol E você que não é inscrito, já sabe, esse é o momento de receber infinitamente em primeira mão Os vídeos do canal Chaves FC Games Então vamos aí ajustar aí mais uma vez sempre, a gente ajustando essa tática aí Sempre desconfigura, mas a gente é necessário porque a gente já está acostumado, né galera? Jogar nesse ritmo daí, beleza? Então vamos ver aí qual é o nosso adversário Qual é o time dele, o plantel E ver se a gente consegue aí agora trazer na mascadinha Mais uma vitória, né? Porque não dá, é o Carves FC Ele vem com classificação 81, entrosamento 100 Com o Diego Costa Ali com o Estellen ali, né? Ou o Elber Não sei ali Mas é, acho que é o Elber Mas vamos ver se a gente consegue aí trazer na mascadinha O Carves FC Versus o Chaves FC Games Beleza? Vamos que vamos Para mais uma batalha aí Diegoito Costa no time dele E Diegoito Costa no nosso time também, né? Vamos iniciar aí mais um início de papo E ver se a gente consegue trazer na mascadinha E o cara já vem ali Cheio da Leontragem E lá vem ali, já falha ali Dionterre Eu vou ter que trocar Dionterre, galera Dionterre não está jogando muito bem Está dando muita mancada aí Está meio complicado Mas lá vem ali Fábregas Ele tem um time forte também Diegoito Costa Dionterre não consegue De Dionterre Mas ele elimina a bola ali Elimina mal Sobrou Diegoito Costa Que é isso? Juiz filho de uma puta, cara Aos 4 minutos O filho de uma Ega já marca pênalti Não existe, cara Nem foi Foi fora da área ali, galera Podem ver Fora da área ali Mas que juiz, filho da puta A EA está foda, galera Está de sacanagem Esse jogo aí Já vi que vai ser Estressante para a gente aí E lá vem Diegoito Costa Rato se mexe Bateu Diegoito Costa 1x0, galera E aí E aí E aí O que é que você me diz? A gente vai tomar de novo no Rabicó? Está foda 1x0 para os caras aí Pênalti bem cobrado ali Meia altura Mas vamos que vamos aí, galera Para ver se a gente consegue empatar esse jogo Porque se a gente conhecer mais uma derrota Vai começar a se complicar Uma temporada que parecia estar tudo tranquilo Mas lá vem ali Diegoito Costa Já toca errado A gente está jogando muito errado, galera Que enfiada de bola ali Mas tira a zaga Mas eles tocam errado Oscarzinho Oscarzinho já tocou Como Diegoito Costa Já fez enfiado de bola para o Willian Entra Vai bater Gol O Willian empata para o Chaves FC Games Uma a um E vamos lá, galera Vamos buscar Que dá para buscar aí Na mascadinha do Camigol A gente empata esse jogo E vamos ver se a gente consegue Nessa boa e velha Sexta divisão Que já está começando a se complicar E lá vem ali Eles novamente com o Stur Já tocou ali para o Willian Vai chegar e bate o Willian Hart para a defesa Hart já faz a emenda ali Já tocou Ok para Oscarzinho Oscarzinho perde a bola Meu Deus do céu Que enfiada de bola Já entrou o Stur Ah galera Vai tomar não Rabicoca A zaga John Terry Não consegue cobrir O que é que é desgraça Que ele está fazendo lá No inferno Dando a bunda Filho de uma puta 2x1 galera 31 minutos E a gente vai conhecendo Parece aí Mais uma derrota E o cara joga muito bem Mas é complicado galera É complicado E lá vem ali o chute 45 minutos galera 2x1 para o nosso adversário E vamos conhecendo aí Parece a segunda derrota Vamos ver como é que vai ser O segundo tempo Porque Está difícil aí Está difícil O cara marca super bem Já toca ali para Matique Matique já toca para o Willian O Willian faz a enfiada de bola Para Diegoito Costa Vai Diegoito Costa Vai filho de uma quenga Diegoito Costa Cadê o pênalti seu juiz Cadê o pênalti Sua desgraça E é fim de papo aí galera 2x1 para os Carves 4 finalizações dele A gente finalizou apenas uma Não estamos jogando bem Mas lá vamos aí Para o segundo tempo Para ver se a gente consegue Na mascadinha Empatar esse jogo Ou até mesmo virar Vamos ver aí Lá vem a cobrança de falta Ali para ele Já sobrou John Terry Ali tira Fabio já tocou para Oscarzinho Oscarzinho já vem na emenda Ali domínio de bola Bora Oscarzinho Bora Oscarzinho Que drible de Oscarzinho Oscarzinho vai bater A bola vai longe Mas que jogada de Oscarzinho Hein galera Jogadaça Oi meu Deus Oi meu Deus Tá complicado galera A gente tá numa zica aí agora Parece que quando começa a perder É brabo É brabo o negócio ali A bola eles tocam errado Tem Ivanovic 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 já tocou para Willian Willian Já cortou um Vem o Willian Já tocou ali para a fábrica As fábrica vai tentar emendar Bateu De Gea para a defesa Grande De Gea Meu Deus E lá vem eles ali com fábrica As fábrica já fez a emenda ali Meu Deus do céu Queiro Queiro toca A bola para Ivanovic Ivanovic vem ali no domínio de bola Pela ponta direita Ivanovic vem na velocidade Já tocou para Oscarzinho Oscarzinho já tocou ali para Ivanovic Novamente Ivanovic Perde a bola Mas ele ganha ali no resbala Vem Ivanovic Bora Ivanovic Ivanovic perde a bola Chuta no gol cara Chuta no gol filho da quenga E lá vem ali o nosso aniversário Com o Eriks E ninguém pega galera Ninguém pega Botou na frente É um script filho da puta Pode E o cara com a bola Já entrou E vai fazer a desgraça E bateu Vai Vai te arrombar cara Vai te arrombar Fábregas Bora 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 Vamos empatar esse Jogo aí Com o Diego Costa Bora Diego O Costa bateu Ah Diego Oh meu Deus Só uma vaia Só uma vaia Para isso aí Só uma vaia Galera 77 minutos galera E o nosso time Não responde Não consegue fazer nada E o cara já faz ali Já ganha Bateu Vai fazer Hart Meu Deus do céu Que é isso Que é isso Que é isso E lá vem Tchule ali Tchule já ciscou E ele fica ali Na proteção Tchule já fez a emenda Ali para Diego Tu gosta Vai fazer Diego Tu bateu De Gea De Gea Ah meu Deus do céu Galera De Gea Filho da puta E é escanteio Para a gente ali Cobrança A bola vai sobrar E tira a zaga E agora é contra-ataque Para eles ali Galera Estão Bem ali Estão Já fez a ciscadinha dele Já fez a enfiada Para Erickson Erickson Já fez o chute Que isso Dá bem Dá bem Porque se faz um gol Dali Olha Vamos lá galera Matique já tocou Para Ivanovich Ivanovich já deu Aquela boa Evela Siska Tocou para o Willian Sempre ele O Willian Na ponta direita Ganha ali no jogo De corpo O Willian Vai Willian Vai Willian 85 minutos Vai cruzar Tira a zaga Tira a zaga E lá vem ali A bola sobra Para a fábrica A fábrica já tocou Ali para o Oscarzinho Para o Diegoito Costa O Diegoito Costa Tocou para o Oscarzinho O Oscarzinho Vai fazer bater A DG Galera Que isso Que roubo Que roubo Rapaz Que isso Agora o cara Lá vem E vem ali As piliquetas Na cobertura Bora o Willian Bora o Willian 88 minutos O Willian novamente Vem o Willian Já ciscou um ali Já deixou um para trás Bora o Willian Bora o Willian Já cortou o Willian Chuta meu filho O Willian perde a bola Mas sobra para o Oscarzinho Oscarzinho Vem ali No domínio de bola Oscarzinho Ganha novamente E tira a zaga Cara o cara é muito O cara é muito foda Na marcação Hein galera Estúdio já está tirando onda Dando paradinha As porra Erickson Já ganhou em cima Ali de Ivanovich E vem Erickson Vem Erickson ali Já cortou E ninguém toma a bola E vem John Terry Tira John Terry Mas John Terry Na próxima divisão Hein galera Não vai permanecer no time Vai ter que voltar Está aí Company E vem Chole ali Dieguito Costa Dieguito Costa Meu Deus do céu O cara faz a marcação Filho de uma puta O Willian O Willian cruzou Ninguém Fim de papo galera Mais uma derrota aí Seguida da gente E vai complicando Nossa situação Não deu O cara joga muito bem aí Jogou muito bem E Dieguito Costa Sai ali Lamentando Mais uma derrota Para o Chaves FC Games Mas é isso aí galera Vamos ver se no próximo jogo A gente consegue voltar aí A fazer uns bons e velhos Camigolaços E trazer mais uma vitória aí Para o Chaves FC Games Beleza? Então não esquece De deixar aquele bom e velho like Da mascada do Camigol E continuarmos aí Com mais uma série De FIFA Ultimate Team Rumo à primeira divisão Nessa sexta divisão Beleza? Então aquele abraço E fiquem aí com a camada Do Camigol Valeu E Tchau, tchau